Ela passa pelo Douglas, chega no Jorge Henrique, aí o Emerson foi pro chão e o Juiz marca a falta em cima dele. Mais uma do Kleber. Veja aí de novo o lance, ó. A bola vai chegar ali no Emerson, o Kleber tá chegando por trás e atinge, né? Ele tenta chutar a bola, mas chuta o pé do Emerson. Depois da mão, cara, de pau fica apontando pra bola. Foi na bola, foi na bola! Mas antes, teve o tornozelo do Emerson. Aí o Wagner, preocupado ali, ajeitando a barreira. Mais uma bola parada, mais uma chance de falta. Agora o Chicão não veio. Tá o Jorge Henrique, você vê mais à esquerda do seu vídeo. E repare ali, o Guilherme, número 19, é direito aqui. Também é um jogador que pega forte na bola. Pode sair uma jogadinha ali, uma bola rolada pra ele. Autorizada a cobrança. É o que acontece. Lá vem o Guilherme, a batida, golaço! Gol! Gol! Do Corinthians! Eu avisei, o homem pega forte na bola. Guilherme! Na bola rolada pelo Douglas. Olha só, pra tirar da frente da barreira, ele solta uma pancada. A bola ainda pega no travessão, cai dentro do gol. Guilherme! O Corinthians está de novo na frente. 2 a 1 aqui no Pacaembu, Noriega. Esse parece que houve um ano, foi muito rápido. Fiquei com a impressão de um desvio ali no zagueiro do Ituano, mas não houve. Faltou um pouquinho de impulsão ali pro Wagner, né? A bola foi na direção dele, mas o mérito total do Guilherme que pegou com rara felicidade.